Música Encerrou neste domingo mais uma edição da feira Erechim Direto das Lojas. Segundo os organizadores, mais uma vez a expectativa de público e vendas foi alcançada. Deu pra ver mesmo que muita gente aproveitou o sábado e o domingo para conferir e aproveitar descontos de até 50%. Enquanto os pais compravam, a criançada aproveitou os brinquedos e até mesmo a pipoca distribuída de graça para os visitantes. Ah, e quando aquela fome bateu, os full trucks fizeram uma festa com direito a música ao vivo nesta área criada como praça de alimentação, que também recebeu diversas atrações artísticas. De acordo com os organizadores, os números da feira devem ser divulgados na próxima semana.